Bem-vindo, meus inscritos, mais um vídeo para o canal Cactos de Casas Pernambuco Oxente. Obrigado, meus inscritos, por curtirem, compartilharem e comentarem no nosso canal. Cada vídeo, cada um mais incrível que outros, vocês vão lá. Não deixem de apertar o sininho, o dia está maravilhoso. Então, tem aqui para vocês um vídeo também à altura desse céu lindo, maravilhoso para vocês. Automaticamente, meus queridos, eu vou chegar aqui para trás, vocês seguem aí o canal, vai seguindo. Senta na cadeira, pegue a pipoca, pegue água, ou Coca-Cola, ou chá, ou chimarrão. O que vocês quiserem, que hoje vai ser um dia especial que a Ana preparou para vocês. Para quem não sabe, meu nome é Alexandre, Ana Carla, minha esposa. O canal está aberto para os inscritos apertar o sininho. E acordem, meus queridos, acordem, meus queridos. Obrigado por tudo. E agora a Ana separou uns incríveis, maravilhosos Cactos para vocês. E ela vai discernir, vai falar, vai comentar. A luz está aqui, os refletores, tudo com a Ana. E a Ana agora vai dar mais ênfase ao vídeo. E vocês aí apertam o link, comentem e compartilhem. Ana, é com você. Vou mostrar aqui aos pouquinhos. Bom dia, pessoal. Bom dia. O que você vai mostrar primeiro? Nós decidimos juntar um vídeo só. É só esse aí. E há um tipo específico que hoje é relacionado aos enxertos, os cactos enxertados. Nós temos poucos cactos enxertados. Tudo tem os seus prós e os seus contras. É importante, como eu sempre tenho falado em vídeos anteriores, o cactário onde vocês vão comprar os enxertos. Tem indicação se vocês precisarem. Querendo indicação também pode pedir quem coloca. Vamos começar? Então vejam bem. Nós temos aqui alguns tipos de... Vamos começar pelos... Traz para cá, para frente. Pelos cavalos. Pronto. Pronto. As espécies utilizadas para enxertir, eles têm os cereus jamacaru, que é o brasileirinho que está lá na escada. Olha, brasileirinho é aquele ali. Já tem gente enxertando neles. Aliás, já enxertam neles. Só que a gente nunca iria fazer um negócio de eles. Não, eu não vou cortar um. É o nosso queridinho, né? Brasileirinho tem as espécies de cereus, certo? Os marginato, tipo esse aqui. Marginato. Baianinho, fala. Ó, esse aqui é o marginato. Certo. Certo. Tem até um bebezinho nele aqui. Cadê o bebezinho? Mostra aí. Aqui. Aqui do lado, certo. E esse é qual? Esses pequenininhos que são os cactos azuis, né? Certo. É, metilocactos. Esse aqui é o... Volta mais para frente aqui. Esse aqui é o metilocactos geométricos antes. Foi um desses que a gente tentou fazer enxertia, mas infelizmente não deu certo. Mas não deu certo da minha parte, porque tem gente que enxerta em tudo quanto é de cacto, né? Nós vemos cada vídeo que o pessoal molha o cacto com mangueira, filho. É, e o pessoal, a forma de colocar no cacto, né? Que coloca com... Desde liga. Como é que se chama aquelas ligas de elástico? Liga de elástico prende nele. É... Também com fita adesiva. É mais ou menos isso que a Ana está falando. Eu vou pegar uma aqui, ó. E tem gente que cola ele com cola instantânea. É, traz esse aqui. Que foi o que eu fiz com esse aqui. Pronto, é exatamente isso aqui, ó. Com cola instantânea. Essa é a parte aqui, ó. Que eu estou mostrando com o dedo. Pode ser um desses aqui, que a Ana está falando, entendeu? Aí corta aqui, né, Ana? E cola por cima. Entendeu? Ó, isso aí é só um vídeo, pessoal. Amador. Por que a Ana está falando isso? Porque a Ana está estudando, está pesquisando. Até trouxe mais cacto pra nós. E só deixando bem claro aqui. Não foi... Eu fiz o enxerto, mas é o seguinte. Essa pitaia já veio um cacto enxertado nela. É, foi outra história. Foi outra história. Deu um problema. E esse gemineucálice que está em cima dela, ele estava em uma pitaia pequena. Aí eu só tirei da pitaia pequena e introduzi nele com a cola instantânea. E vem dando certo. Ó, estão crescendo os bebezinhos. Tá vendo? Vou botar um adendo. Vou botar uma observação. Olha, nem todo mundo consegue fazer isso. A Ana só está mostrando a nossa coleção e explicando um porquê ela está mostrando. Também vai passar essas informações para vocês do cacto enxertado. Nós somos amadores. A Ana está tentando, está a algum... A fazer. Esse aqui foi um garden, foi mercado. Por enquanto está bem a pitaia dele. Eu não vou mexer nele, tá certo? Certo. Também estava boa a pitaia. Era uma pitaia pequenininha esse aqui. Só que como a gente perdeu o outro que estava aqui em cima, porque ele estava enfiado no palito. Isso. Você quer contar a história, não conta. A história é grande. Ó, vê bem, pessoal. É uma dica também, tá? Só para complementar. Vocês podem comprar, se não for em cactário, produtores em supermercado, em garden. Porém, observe muito esse substrato. Geralmente eles vêm com barro, né amor? E não dura muito. Então, toda vez que vocês comprarem em supermercado, garden, alguma coisa assim, fora de ser cactário, procura saber como está o substrato. Dê uma olhadinha bem aqui, ó, na ponta. Em geral, mesmo não estando enxertado, o certo é a gente trocar o substrato. Substrato, tá? Mesmo de raiz própria. E tem um substrato. Nós temos uma dica na descrição do canal. Pode. Nós temos uma descrição no canal que vocês podem ir também, tá certo? Ana, pega mais um que está aí e vai mostrando o que nós temos. Então, esses outros aqui compramos todos em cactários. Tá, mostra esse bonitão aqui, ó. Esse bonitão aqui. Aí você fala o nome. Estava bem pequenininho. Certo. Esses cavalos que eu vou mostrar aqui, esse aqui, por exemplo, é o selenizereus, esse cavalo. O cavalo. É, é o onde foi enxertado, né? É um selenizereus. Certo. Isso aqui é um estenizereus rigidíssimo, o que está em cima do cavalo. É um estenizereus rigidíssimo. Ele é bonito, hein? Popularmente é o cacto arco-íris, que chamou. E ele, e ele, e ele para ficar, ó, ele era pequeno, tá? Era pequenininho. Ele é pequeno. Nós temos o em raiz própria que está demorando, demorando. Eu poderia ter trazido ele, mas está lá em cima. Olha que bonito, ó. Espero que vocês gostem. Eu estou tentando chegar bem pertinho aqui para vocês verem como ele é bonito perto. E a cor dele, né? Ele tem um verde, né, Fê? Um vermelho. Um rosa. Mas lá dentro, um verde lá, lá dentro, na base dele lá. É porque ele é verde e os espíritos são rosa. Isso. Aí, ó. Tá certo? Vão curtindo, pessoal. Vão dando like, que esse aqui é muito legal. O colecionador tem muito. Amor, puxa outro e fala. Esse outro, bonitinho aqui. Pronto. Esse aqui. É um astrofito. Aham. Eu acho que o cavalo dele é o geometrizante. Certo. É o... É chamado de... É, o geometrizante. É o cacto azul, né? Tá. Esse aqui é o geometrizante. Aqui. E o cacto é... E o cacto é um astrofito. Um astrofito. Um astrofito chamado de... É... Haku furukuiu. Isso é porque está com a letra da Ana, hein? Não, mas veja bem. Não é que eu estou com dificuldade de ler a minha letra. É que o nome dele realmente é... Ó, pessoal. Avalia. Avalia a Ana, hein? A Ana vai começar a aparecer no canal. E hoje teve uma inscrita que deu maior força para a Ana. Foi no... Ah. E aí vamos lá, né? Vamos, Ana. Fala. Fala dessa aí. Fala dessa. Essa daqui, ó. Essa aqui está um barato. Ele está parecendo aquele... Oh, meu Deus. Esse aqui só nós temos, tá? É, tá. Aí, ó. Olha como ficou o corpinho dele. É, olha só. Vou passar devagarzinho para ver. Isso é um eriósse. Aham. Na pina. Está vendo? Na pina. Aqui está meio rosada também. É. O que aconteceu, Ana? Diz por que aconteceu isso aqui. É, porque quando chegou... Estiolou, né? Deu uma estiolada porque eu fiquei muito receosa de botar no sol. É. Então eu encontrei uma alternativa. Eles não estão diretamente no sol. Eles estão tipo umas bandejas lá em cima, umas estantezinhas. É bonito ele, hein? Ele tem bem de pertinho. E eles estão apenas... Não é o sol direto que eles levam. A não ser o da manhã cedido. Mas é a... A quentura. Como é que se chama? Mormaço. É. Mormaço. Pronto. Bota aqui, Ana, desse lado. Pega o outro ali. Qual que você vai pegar? Esse bonitinho, ó. Tava tão pequenininho. Agora já cresceu, desenvolveu. E cheio de bebê. Posso fazer uma pergunta de inscritos? Pode. Quando cresce muito, Ana, igual esse aqui. E o cabo... Esse, o caule, no caule, né? O cavalo. O cavalo ficar pequenininho. A gente vai ter que tirar e colocar num cavalo maior? Não, veja bem. Geralmente o cavalo cresce junto também. Ah, tá. Tanto é que eles engrossaram um pouquinho. Eles eram bem fininhos. Aqui, ó. Esse aqui é qual o nome desse? Desse é marrom. É. Esse aí é um Astéreas Pupi. 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 Você fala pupi. É pupi ou é pupi? Eu chamo de pupi. Não, pupi. É pupi. É pupi. É a lei querendo falar um deles. É pupi. É pupi. É pupi. Só vive em cima do cavalo. Vamos lá de novo? O cavalo. Mostra aí então. Pronto. Tá lindo isso aqui. Qual é que você vai mostrar? Vocês, não sei se, não, eu não vou dizer, não sei se vocês sabem. Porque essa, eu acho que isso já tá bem já dito. Hoje até as crianças já sabem que a clorofila é importante para que a planta faça a fotossíntese. Isso. Que é onde pega os raios solares e onde se transforma também em nutriente para elas. Certo. Esse daqui certamente ele não é um cacto de natureza. Isso foi um embrião. Um embrião. Embrião não, como se fala? Ele foi feito geneticamente em laboratório. Um embrião geneticamente. Eles pegam genes, né, e vai juntando. Vai mudando. Enfim, esse aqui não tem clorofila alguma. Se eu tiro ele do cavalo, ele morre automaticamente. Certo. Ele não vai criar raízes e não vai fazer a fotossíntese que é necessária para a sobrevivência do cacto, no caso, né? Perfeito, perfeito. Então, ele já tá em desenvolvimento, até cresceu já. Tá crescendo. Ele demorou muito, mas tá crescendo. E você viu que tá engrossando também o cavalo. Tá engrossando. Então, é um astrofito, esse vermelho. Esse aí é um Geminocalício Mihanovich. Mihanovich. Vamos no outro ali, Ana? Pera aí, que isso vai cair. É, bota o outro aqui. Esse aqui que a gente tem mostrado bastante. Sim. Que é um açúcar rebúthia. Certo. Chamada de rauchy rosa. E ela tá indo tão bem que, ó, um minúsculo bebê aqui. Olha, que é bem aqui no meiozinho, ó. É. Vou mostrar aqui. Então, um dos benefícios do cavalo, eu sou, sou menos, mas já fui muito resistente a cavalo. Certo? Porque esteticamente tem gente que não gosta do cavalo, né? É. E só que a gente tem dado certo. Tem dado certo. E é diferente, é diferente. Aí o que é bom é pra acelerar o crescimento, a floração. Então, quem pretende vender cactos, isso aqui faz com que acelere e dê bebês, produza. É uma produção mais rápida, né? Certo. E o crescimento também mais rápido, né? É um estudo que nós estamos fazendo também, porque também se nós fizermos só o canal muito amador também, as pessoas não gostam. Então, essa aqui é mais uma dicasinha, bem amadora. A Ana fez umas pesquisinhas. Claro que a Ana tá estudando que futuramente, quem sabe, nós podemos ser os produtores. Nós não sabemos, Deus sabe de todas as coisas. E fica a dica. Mais uma dica pra quem tá começando e quer chegar até esse ponto. Temos dois anos e meio, tá? E indicar que chegamos a 3.300 inscritos. Obrigado, um beijo no coração pra vocês. Confessando aqui que as minhas enxerquias não deram certo até hoje. Mas eu também não desisti. E isso aí? Isso aí, Ana. Isso aqui, ó, é o bracinho. Isso aqui foi engraçado. Tem até uma piadinha. Quando a gente comprou o purple, esse aqui é purple, né? Purple, purple. Essa astéria veio esse junto. Esse sem nome, né? Mas esse, né? Porque esse estava num vaso só. Certo. E não era pra ele ter vindo. Tá certo. Porque pro cactário ele não deu certo. Certo. E eu apelidei ele. De? Isso aqui é uma astéria, com certeza. Mas ele era tão minúsculo que ele parecia um... Tão pequenininho. A lei tá pingando aqui, né, gente? Ele parecia um feijão. Aí a gente apelidou ele de... Feijãozinho do bracinho aqui, ó. Tacto feijão. Feijão. É uma piadinha, tá, pessoal? Isso aqui era um bracinho que tinha nele, que eu tirei pra fazer enxertia. E esse é outro que desenvolveu. Tá certo. Só que a gente gosta do jeito que eles estão. Não, diferente. Então eu não tirei. Assim, pra ficar bonitinho, poderia ter tirado, né? Mas eu não tô vendo motivo de tirar ele daqui. Então foram os incríveis informações incríveis. Espero que, se vocês quiserem, podem corrigir que nós não temos problema nenhum. Até vai ajudar, tá certo? Ó, esse bonitão estava enorme. Tá certo. Só que quando eu tirei a parte de baixo dele pra fazer o enxerto... Isso. Né? Eu botei esse aqui pra enraizar e deu certo. E dá certo. Nós não perdemos ele. Não perdemos. Ele tá aqui, ó. É isso aí. Ele tá aqui de cima. Esse aqui é um novo, né? Ó, um novo. Que a gente comprou, né? Porque a gente é tão apaixonada por ele. Pelo metilo. Tá. Isso aqui é só uns que nós adquirimos. Tem... Acho que a Ana vai adquirir mais outros diferentes. Vão chegar mais. Vão chegando mais, tá certo? Com cavalo. De com cavalo. E eu tô trazendo também de uma coleção. Então tem tudo aí muito legal. Aguarda aí que... Aguardem que tem coisas novas chegando. Agora vou... Ah, eu queria fazer uma... Eu também quero fazer primeiro uma coisa aqui. Bem rápido. Eu agradeço, mas muito, muito de coração. Porque eu nunca imaginar... Quer dizer, nunca imaginar. Quando eu e a Ana criamos o Cactos, até rimos. Não tinha... O canal, é. O canal dos Cactos. Nós rimos porque não tem um inscrito. Um inscrito. Não tinha um. Cara, são 3.300 pessoas que de alguma forma participam do canal e dos vídeos. Então de coração, de coração mesmo, agradeço muito. Um grande incentivo. Um grande incentivo. E por isso que eu sou a favor do CCC. Curte, compartilhe e comenta. Mas para todos, é uma mão dupla. Uma mão de ida e volta. Eu curto você, você me curte. Então tem inscrito que tem canal que eu vou lá, curto, falo. Vocês vêm aqui no meu, falo. E assim todos crescem. Vai, Ana. Não, na verdade, eu queria fazer uma espécie de enquete. Vejam bem. O nosso canal, o título é Cactos de Casa. Isso. Tudo bem, mas Cactos é uma planta. Antes de começar com os Cactos, eu tinha começado com as folhagens. E eu amo muito filodendro. Enfim. Meu aniversário é no mês de maio. Lá vem ela. Mas o Alê já me deu meu presente. Lá vem ela. Eu não vou falar o nome agora, mas eu já ganhei meu presente. Certo? E meu presente vai chegar. E como se não fosse acontecer, o aniversário dela ganhar mais presente, é. É claro, eu sou esperta. Eu pedi antes para no dia ele dizer, ah, mas você quer mais alguma coisa? Eu quero. Tá. Mas enfim, é parte de folhagem. Vocês têm interesse em ver o vídeo de folhagem também? O grande problema é espaço aqui em casa, né, Ana? Vamos discutir sobre isso, pessoal. Não, mas é do que a gente já tem. Tá, vamos lá. É outro canal. Pessoal, obrigado. Muito feliz por vocês estarem junto conosco. Sempre quando eu faço vídeo aqui, eu sinto que vocês estão tudo perto. É muito legal. Um abraço. Um fico com Deus. Espero continuar fazendo esses vídeos para vocês. E até breve. Não esqueça a oração. Tá certo? Um beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.